Olha lá, olha lá, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui Guarulhos Olha, tava com saudade né, porque você teve aí uma passagem Uma passagem política, depois a gente não se viu mais E você, eu tive agora pouco tempo na eleição da OV Mas não te vi lá, não tô procurando você, acho que a gente se encontrou Mas, como é que anda Leandro? Trabalhando bastante, a gente tá com um projeto novo, não sei se você sabe, do mexicano Eu fiquei sabendo, olha, eu vou te elogiar, porque você deu uma de colunista social Você deu uma de repórter, reportando pra Guarulhos A beleza que é aquele lugar que você foi, hein? Lindo demais, aquele lugar é bonito demais, ó Vou falar uma coisa pra vocês, eu amo o Brasil Pra mim, eu aconselho a todo mundo, visite o Brasil Mas Cancun é maravilhoso Aquele lugar é o lugar dos sonhos E o povo mexicano, ele é muito parecido com o Brasil É muito receio, é muito receptivo, gosta de festas, parece muito, inclusive a comida parece muito com a nossa, tempero, essas coisas Eu percebi que você vem com novidade aí, né? Vem, vem, vem com novidade Inclusive eu fui pro México pra fazer um laboratório pro meu restaurante mexicano Eu tô montando mexicano, se Deus quiser Eu, Júnior Luciano, meus sócios Vamos lá pro mexicano agora em janeiro, aonde era um açaí com pimenta Legal, legal E o sexto ano da White, o Maui sempre presente? Sempre presente O Maui apoia as coisas boas de Guarulhos O Verão é um amigo meu desde que eu tinha aproximadamente uns 15 anos Já faz 17 anos E o Verão, parceiro do jeito que é, sempre fez as melhores festas E eu sempre tô com ele, não importa onde ele for Verão, parabéns, suas festas são, desculpa a palavra, moda E eu queria até dizer a Guarulhos Que o Maui sempre foi meu parceiro A gente sempre fala nisso e vai tá lá No, 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 no mundo, né? Lógico, como sempre, né? A gente sempre se encontra no mundo, né? Sempre, sempre sobro, né? Eu tô sempre sobro E aproveita e manda o alô a Guarulhos Guarulhos, ó Vou falar uma coisa pra vocês Guarulhos tá crescendo muito Tá vindo muita gente boa pra Guarulhos E vamos investir em Guarulhos Guarulhos merece, Guarulhos tem potencial Galera, vamos ficar em Guarulhos Vamos prestigiar Guarulhos Eu preciso dar um abraço em você Obrigado, um abraço Até mais, né? Até mais Até mais Até mais